Olá, vendedor externo! Elton Bezerra aqui e bem-vindos à minha palestra do Conebex. Sem muita enrolação, vamos direto para o meu computador, onde eu vou te mostrar algumas ferramentas, alguns jeitos, alguns métodos que você pode usar para conseguir mais clientes para o teu negócio, seja ele B2B ou B2C. Vamos lá? Bem, vamos lá então, né? Criei aqui um pequeno cronograma que eu chamei de métodos e ferramentas digitais para vendas externas. É que você, vendedor externo, precisa de cliente, não é isso? Então, eu separei aqui seis passos, seis passos essenciais. Talvez você não conheça nenhum deles, ou conheça um, ou conheça outro, mas é um caminho, é um método, é um how-to, um passo a passo, para que você, no mínimo, entenda o que você tem que fazer para começar a criar a tua lista de clientes usando internet. Então, eu separei seis passos bem curtos aqui. Passo um, análise de mercado, eu já vou fazer isso rapidamente com vocês agora. Depois, contratação de domínio, tá? Vocês precisam ter um site. Ah, mas a empresa que eu represento já tem um site. Beleza, então você tem que trabalhar com esse site. Se essa empresa permitir que você tenha o seu, melhor ainda, ok? Você vai criar um site, eu já vou falar sobre isso. Depois, você vai escolher mídia digital para atuação, você não vai ter que atuar em todas, tá? Você vai escolher algumas. Depois, você vai criar conteúdo. Essa parte aqui é muito importante e ela deriva diretamente da fase 1, tá? Você analisa mercado. O fato de, o passo de analisar mercado é entender o que o meu mercado precisa. O que o meu mercado busca, pergunta, quer, deseja. E aí sim, na fase 5, eu vou criar conteúdo adequado ao que esse mercado precisa. Perdão, busca, procura, ok? E para finalizar o passo 6, que seria automatizar o processo. Eu vou te ensinar, eu vou te informar. Eu não vou te ensinar, tá? Não há tempo hábil aqui de fazer isso, tá? Mas eu vou te mostrar que existe forma, existem, tá? Não é uma só forma, são mais formas de você automatizar esse processo, tá? Eu vou te mostrar como é que dá sim para você montar um processo automático de venda, de relacionamento com o teu cliente e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá. Rapidamente, eu vou passar aqui pela fase 1, tá? Se você quiser anotar isso aqui ou se depois quiser me pedir por e-mail, eu te mando, tá? Meu e-mail é eltonbezerra, arroba, gmail.com, elton com H, tá bom? Vamos lá. Para fazer isso aqui, ó, é, minto, perdão, vamos começar com o raciocínio assim. Elton, para que eu faço uma análise de mercado? Para entender quais são as palavras-chave, anota, glifa, pinta de rosa, roxo, preto, isso. Eu preciso entender quais são as palavras-chave que o mercado precisa, busca, deseja, quer, tá? Então, vamos lá. Eu precisei da ajuda de uma cliente minha que trabalha no ramo de construção civil, tá? Você pode trabalhar, por exemplo, com estética, com moda, com viagem, não sei que tipo de vendedor externo você é. Eu peguei aqui um exemplo genérico e essa cliente me forneceu essas palavras-chave aqui. Algumas empresas eu já conheço, outras, tipo, Souvenir eu conhecia, Votorantim, Vonder, Forte e Leve, Coral, Brasilite, mas outras não. Então, você tem que montar isso aqui. Você tem que ter um conjunto mínimo inicial de 8, 10, 12 palavrinhas dessa aqui. Pra quê? Vamos lá. Eu vou pegar, por exemplo, supõe que eu vou montar o meu negócio de venda de tinta. Então, Coral. Vamos lá, eu vou copiar isso aqui e vou vir, eu tenho várias guias aqui abertas, eu vou usar cada uma com vocês, tá? Coral. Eu vou escrever no Google, Coral, e vou dar um espacinho. Olha lá, ó. Eu já sei, o Google está me dizendo, afirmando, ele está assinando embaixo que existe, existem pessoas buscando Coral Tintas, Coral Quemoel. Eu não sei o que é Coral Quemoel, tá? Se você trabalhar com construção civil e de repente soube, ah, não, Elton, é Quemoel, é um tipo de tinta coral, tá? Eu realmente não sei. O meu mercado é marketing digital. O que eu estou fazendo aqui é validando o mercado. Começando a validar o mercado. Coral Decora. Pode ser um programa lá da Coral, não sei. Coral de Anjos deve ser outra coisa. Enfim, Coral rende muito. Eu acho que é uma propaganda da Coral. Enfim, eu estou vendo aqui, eu teria agora que anotar algumas palavras chaves aqui e começar a montar uma lista sobre a tinta coral. A mesma coisa para, vamos ver aqui, tinta, suvinil, vou dar um espacinho. Opa, suvinil, espacinho. Vamos lá. As pessoas estão perguntando sobre cores. Quais cores de tinta suvinil existem? Preço. Qual é o preço de uma tinta suvinil? Tinta suvinil, palha. Bom, deve ser uma cor, né? Se for cor, ótimo. Eu já sei que a cor de tinta suvinil que supostamente, teoricamente, estatisticamente, que mais está sendo buscado é palha. Não é rosa, não é amarelo, não é roxo, é palha. Então, isso vai me ajudar logo, logo, eu já vou dizer como, na criação, na montagem e na alavancagem do meu negócio digital de, nesse caso aqui, eu estou supondo, venda de tinta. E por aí vai, preço, RJ, 18 litros, acrílica e por aí vai. Lógico, eu não vou fazer aqui com todas as palavras, porque senão a gente não ia sair daqui hoje. Só estou te dando alguns exemplos aqui, onde com o próprio Google, normal, google.com.br, você consegue saber, deixa eu até fazer uma busca mais específica. Como pintar com tinta, espacinho, aqui, ó. Aqui, ó, já fugi de marca. Como pintar com tinta spray, acrílica, óleo, satinada, pool, guache, enfim, não conheço nada disso. Mas, nesse caso, não importa. O que eu quero saber, o que eu estou te dizendo é, existem pessoas, tá? Você vai aplicar esse método aqui para o teu mercado. De repente, você é um revendedor de carro. Tá bom, serve. É só você pegar as marcas de carro que você revende. De repente, você vende moda, cosmético. Ok. Pega as palavras-chave do mercado de moda, de cosmético que você revende. E aplica esse método aqui. Lembra, o objetivo é, com um grupo inicial de palavras-chave, definir perguntas, né, desejos, coisas que as pessoas já estão buscando na internet. Então, por que que já estão buscando? Por que que eu tenho, qual é a importância de você fazer isso? De ver coisas que já estão sendo buscadas. Óbvio, você está testando, você está validando o mercado. Você está vendo que você tem o quê? Demanda para eles. Se buscam. Cara, se você já tem demanda, é fácil. Eu não preciso mais montar uma, por exemplo, pizzaria, imaginando se vai ter cliente. Porque vai ter cliente. Eu já pesquisei antes, tá? Essa é a ideia essencial aqui. Tá, vou agora. Então, essa foi a... Isso é como você vai pegar o seu grupo inicial de palavras-chave, que eu não sei. É você que vai definir isso para o teu mercado, para o teu nicho, tá? Aqui, no caso, eu peguei de construção civil, que eu nem entendo, e pedi ajuda de uma cliente minha. Beleza. Você vai pegar esse teu conjuntinho inicial e vai para cada palavra, tá? Aqui, no caso, Ramada, Souvenir, Vondertal. Você vai botar esse no Google e vai ver quais são... Deixa eu botar aqui, Ramada. É, desconfiei. Tem um hotel chamado Ramada, aqui no Rio de Janeiro. Mas olha aqui, Ramada Ferragens. Isso aqui é claramente uma busca pela empresa Ramada, que eu sei que vem de ferro, tá? E vem de ferramenta também, Ramada Ferramentas. Então, você vai anotar cada busca importante dessa. Bom? Beleza. Agora eu vou pegar esse conjunto de palavras-chave aqui, ó. Vou te dar uma outra ideia de como é que você pode planejar o teu mercado. O teu atuação digital. Vamos lá. Tem uma outra ferramentinha que chama o Google Planejador de Palavras-Chave. Você acessa ele nesse endereço aqui, ó. Você vai acessar AdWords. Isso aqui, ó. Eu vou grifar. AdWords.google.com Você vai ter uma telinha de fazer login. Você vai logar usando o e-mail do Gmail. Gmail obrigatoriamente. Tá aqui, ó. O meu e-mail do Gmail tá aqui, tá? Você vai logar e vai cair aqui. Beleza. Ferramentas. E aí você tem aqui Planejador de Palavras-Chave. É aqui que você vai clicar, tá? Aí você vai chegar nessa telinha onde eu estava agora. Já vai voltar já. Essa telinha vai te permitir uma coisa muito fantástica. Vamos lá. Essa opção... Aqui, ó. Exibir tendências e dados de volume de pesquisa. Eu vou clicar aqui. Aquelas palavras-chave que eu copiei daqui, ó. Botão direito, copiar. Eu vou colar aqui, tá? Você já vai ver o que vai acontecer de mágica aqui, ó. Segmentação. Não mexe em nada, tá? Deixa Brasil mesmo, Google, tal. Só clica aqui direto. Exibir volume de pesquisa. Vou te mostrar agora qual é a importância de você fazer isso. Pronto. Carregou pra mim aqui. Então, ele vem dizendo... É o Google me dizendo, me dando essa métrica, essa estatística. Aqui, ó. Palavras-chave coral, tá? Eu poderia até ser mais específica. Perdão, ser mais específico. Coral tintas. Porque aqui pode ser o coral lá do mar, né? Tem coral, Recife e tal. Então, isso aqui, de repente, é uma busca inválida, tá? Eu teria que pôr tintas coral aqui. Assim como ramada, ferragens e por aí vai. Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, ó. Tinta. Tinta coral, Forte Neve, Manchester. Ramada. Eu vou botar ferragens, tá? Eu tô sendo mais específico. Suvenil. Eu não acho que tenha alguma outra coisa com o nome suvenil, não. Tipo, um hotel, uma pousada, uma cidade. Mas eu vou botar aí. Vonder vende ferragens e Votorantim. Bom, vende mais coisas, mas eu conheço o cimento. Então, eu vou copiar de novo isso aqui, tá? E eu vou vir aqui na caixinha. Vou dar um Ctrl A. Vou deletar tudo. Vou dar um Ctrl V pra copiar. Colar o que eu copiei. E exibir o volume de pesquisa. Vou fazer uma busca um pouco mais. Agora... É, agora parece que sim. Agora parece que já tá mais real, né? Esse Manchester também não... Acho que não vai servir muito. Porque tem uma cidade que chama Manchester, né? Isso? Acho que tem. Enfim. Eu tô vendo aqui, olha só. Tinta coral. De 10 a 100 mil buscas por mês. Tinta souvenir. De 10 a 100. É uma média, tá, gente? É uma média. Esse painel, ele já foi um pouquinho mais preciso há pouco tempo. Ele ficou mais genérico recentemente. Forte e leve. Claramente é uma caixa de tinta. Uma... Perdão. Caixa d'água, né? Forte e leve. Enfim. Ele te dá aqui um valor. Então eu já estou vendo que existe sim pessoas buscando por Brasilite, Ferragem Ramada, Argalite, Votorante em Cimento, Extracryl, blá, 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 blá. Ou seja, eu validei. Eu estou confirmando com uma ferramenta válida que, olha só. Essas palavras chaves aqui, gente, já tem pessoa buscando. Então se eu começar a vender esses produtos aqui, se eu começar a criar conteúdo sobre esses produtos com esses títulos aqui, fatalmente eu vou ter cliente, ok? Uma terceira ideia é usar o chamado Google Trends, tá? Você vai acessar usando google.com.br barra trends, tá? T-R-E-N-D-S, Trends, tá? Trends em inglês, para quem não sabe, é a tendência, tá? Isso aqui ele é um pouquinho mais específico. Eu vou clicar aqui em explorar e vamos lá. Por exemplo, eu quero comparar se vale mais a pena vender tinta aqui, você tem que comparar coisas que tenham a ver, tá? Uma coisa com a outra. Tinta coral, vou dar um Enter aqui e vou clicar em mais comparar. Eu vou adicionar um outro termo. Eu vou botar, cadê, cadê? Tinta souvenir, tá? E poderia botar aqui uma terceira, se não me engano são até cinco, tá? Vou dar um Enter aqui. Até cinco termos eu posso comparar aqui. Olha lá, é isso que ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar, ele vai comparar duas coisas, lógico que tem que ser coisa semelhante. Eu não vou comparar laranja com banana, passagem aérea com sapato preto, tá? Eu comparei duas marcas de tinta. Eu poderia comparar duas marcas de carro, duas marcas de cimento, duas marcas de sorvete, duas marcas de roupa, tá? Duas marcas de batom e por aí vai, tá? O Google Trends, ele faz isso. Duas, até cinco, tá? Você pode botar aqui até cinco comparações em cadeia aqui. Beleza. Então ele tá me mostrando claramente que, aqui ó, em azul é a tinta coral. Cara, não tô vendo diferença muito significativa entre uma coisa e outra não, tá? Entre uma marca e outra não. Deixa eu fazer aqui o seguinte, ó. Eu fiz há pouco tempo pra um cliente, era da Herbalife. Comparei isso aqui com... Ai meu Deus, Rinode. Não sei se foi Rinode não, gente. Bom, Rinode, que é uma outra... É um outro marketing multinível, tá? Opa, peraí. Herbalife. Vamos lá. Agora sim, ó. Claramente disparado aí. Herbalife vem com um volume de busca muito maior. E Rinode, que é uma marca de marketing multinível, começou há pouco tempo, tá? Eu, pessoalmente, conheci há um ano e meio, dois anos. Aqui, ó. Teve uma ascendência aqui. Lógico, isso aqui, assim, deriva de muita campanha de marketing, por aí vai. Então, hoje em dia já tá quase tão conhecido quanto Herbalife, tá? Então, eu estou agora com uma ferramenta na minha frente, onde eu posso ter certeza de que... Cara, eu vou vender Herbalife ou Rinode? Bom, se tivesse aqui em setembro de 2013, tá? Fatalmente eu iria vender Herbalife. Por quê? Porque o volume de busca é muito maior. Agora, em 2016, tá quase igual. Tá quase igual, tá? Vou dar um último exemplo pra gente não perder muito tempo aqui. Será que as pessoas querem comprar carro? Ou as pessoas querem... Opa, quase que não sai, né? Ou querem alugar carro? Vamos lá. Não sei, tá? Vou ver agora. Ai, caramba, aqui não foi, né? Comprar carro. Enter. Vamos lá. Comprar. Ó. Claramente, ó. Tá na minha frente. Eu só vou montar um negócio de alugar carro aqui, ó. Se eu tiver um motivo muito específico pra isso. Mas o que tá me dando de tendência é que comprar carro tá sendo muito mais buscado. Tem muito mais gente interessada em alugar, perdão, em comprar carro do que gente interessada em alugar um carro, tá? Então, essa ferramenta é a chamada Google Trends. Vou repetir o endereço. Google.com.br barra trends, tá? Pra alugar, você também vai ter que ter um e-mail do Gmail, ok? Vamos lá. Quarta. Quarto jeitinho. Quarta ferramenta. Esse aqui é bem mais específico, tá? Esse aqui pouquíssima gente conhece, que é o Hotmart. Hotmart, resumidamente, é uma plataforma. É um site onde pessoas que montam, por exemplo, cursos online, treinamentos online, palestras, enfim, eventos presenciais online, enfim, criam seus produtos, que aqui recebe o nome de infoproduto, porque é um produto digital, é um produto de informação. E botam aqui pra que os afiliados, tá? Os chamados afiliados, venham, se afiliem ao produto pra vender esse produto e ganhem uma comissão por isso, tá? Por isso que você vê aqui, ó, comissão de até, comissão de até, comissão de até e por aí vai, tá? Você tem diversos produtos e que eles pagam pra quem vender a comissão. Na verdade, eu vou te ser bem sincero, isso aqui, cara, é o mercado de representantes comercial online, tá? É exatamente o que você faz na rua, seja em qualquer início que você tiver, é isso aqui, ó. Então, eu tô te dando uma ideia de que você que já tem experiência com venda, você pode transplantar, você pode transpor a tua atuação do físico para o digital. É só você estudar um pouquinho mais sobre Hotmart, bom, anota aí, vai, ferramenta, plataforma, se você gostou desse assunto, ó, aqui, ó, Eduz, Hotmart e Monetize, são as três plataformas de afiliação no Brasil, tá? Eduz, Hotmart, que é essa que você tá vendo agora, e Monetize, tá? Então, se você tem interesse em vender produtos de pessoas, produtos que já estão prontos, tá? E que vendem bem, lógico que você vai ter que ter um conhecimento pra isso, tá? Conhecimento em tráfego, em anúncio e por aí vai. E você vai ganhar comissão, não é isso que você faz na rua? É, você sai pra rua, você vai vender o teu produto como... É, como RC, né? E ganha a tua comissão no final do mês. Aqui, é exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr nada, tá? Então, vamos lá, pra que que eu entrei aqui, afinal? Eu vou voltar aqui na minha lista de palavras... Ah, caramba! Agora, agora sim, eu vou voltar aqui na minha listinha e vou, por exemplo, é, vamos lá, ó, tinta... Deixa eu ver se tem algum produto aqui, ó, pro mercado de construção civil. Eu acho que vai ser difícil, tá? Pintar... Casa. Deixa eu ver se vai ter alguma coisa aqui. Opa! Teve! Ah, por acaso teve! Olha aí, ó. A tinta ideal. Bom, não sei se é um produto pra pintores, né? No caso, seria o mercado de construção civil. Mas olha aqui, ó. Você tem produtos, tá? Onde você pode se afiliar e você pode indicar isso. E você pode ganhar comissões aí de por venda de R$12,95, tá? Deixa eu ir pro mercado que, com certeza, eu sei que tem... É... Deixa eu ver... É maquiagem, né? Vamos lá, maquiagem. Com certeza vai ter, ó, uma pancada de coisa aqui. Bom, com certeza aqui deve ter alguém, algum RC, né? Algum representante comercial da área de moda, estética, maquiagem, por aí vai. Tá aqui, ó. Você não vai pra rua vender batom... Assim, desculpa, eu não sei os nomes. Batom, blush, shampoo, enfim. Eu, perdão, não entendo muito desses negócios de mulher, não. Mas, enfim, o que acontece? Você não vai pra rua vender? Vai! Cara, tem produto, tá? É o chamado Info Produto. Onde você pode se afiliar, aqui, ó. Tô te mostrando um monte deles. Tem até um congresso, ó. Esse congresso? Acho que é aqui, ó. Congresso online de make-up, tá? De make-up aqui, ó. Você pode vender e você ganha comissão de 88,62 por venda, tá? Esse aqui, especificamente, a Boca Rosa, gente, isso aqui tá vendendo que nem água. Se não me engano, começou com um e-book e agora já tá no mini curso em vídeo, tá? Tá vendendo pra caramba. É um produto muito bom. Eu mesmo sou afiliado desse produto aqui e vendo ele, tá? Então, enfim, mais uma ideia pra você que é RC. Ou você indica vendendo produto de terceiros ou você pode criar o seu próprio produto. Aqui no Hotmart também tem essa opção, tá bom? Então, mais uma ideia aí. Vamos lá. Continuando, então. Esse keyword tools aqui, gente, é o seguinte. Eu não sei nem se eu vou passar porque ele é inglês e o pessoal pode se enrolar um pouco. Bom, faz o seguinte. Eu vou dar só um exemplo com ele. Vou te falar o que ele faz. Ele pega uma palavra-chave e ele deriva, tá? Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Tinta, coral. Eu deveria colocar uma palavra mais de ação, né? Tipo, como pintar, como fazer pintura, pintar parede, pintar casa, alguma coisa assim. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Vamos lá. Vou selecionar aqui o autocompletar do Google. Vou colocar aqui. Google.com mesmo. E vou clicar aqui na lupinha de pesquisar. Beleza. Olha só. Olha o que ele faz para mim. Aí você vai anotar isso aqui tudo. Lembra, você vai colocar aqui o teu mercado que você representa. Aqui eu estou supondo construção civil. Vamos lá. Tinta, coral, acrílica. Tinta, coral, cores. Ele está variando. Tinta, coral, antimofo. Você vai anotar tudo isso. Porque já já você vai usar. Já vai chegar no ponto onde eu vou dizer onde você vai usar tudo isso aqui que você anotou. Anota. É isso que você vai fazer. Então, basicamente, essa KTD, essa aqui, o Word2Dominator aqui, ela faz isso. Ela é uma ferramenta paga. Só que ela tem essa versão aqui free, gratuita. E você pode fazer até três buscas por dia. Eu já fiz uma. Então, aqui tem duas searches aqui. Duas searches left for today. Duas buscas restantes para hoje. Eu posso fazer mais uma, mais outra e aí acabou. Eu não uso mais a ferramenta hoje. Tá bom? Então, uma outra ideia, uma outra ferramenta de pesquisa seria essa Keyword2 aqui. Faz exatamente a mesma coisa. Você vai escolher onde você quer que a busca seja simulada. Se é Google, YouTube, Bing. Eu vou fazer, deixa eu botar aqui, YouTube, vai, botar no YouTube. Eu copio aqui, eu colo aqui, né, o que eu tinha colocado lá, o que eu imaginei de palavra-chave. E clico na lupinha. Vamos ver o que ele me dá aqui. Ó, é uma ferramenta paga, tá? Já te dá algumas variações de Keyword. Keyword é a palavra-chave, ó. Tinta coral, ele variou pra mim pra tinta coral 2016. Simulador, deve ter algum simulador de tintas aí que a coral fez. As pessoas perguntam sobre cores. Comercial, quarto, cinza e por aí vai. Percebe que tá borrado aqui, ó. É porque eles não estão mostrando. Por quê? Isso aqui, ó. Você, ó. Ele até pergunta. Enquanto você quer essa informação, na versão Pro, tá aqui, ó. Keyword Tool Pro, ele vai te fornecer todos esses volumes de dados aí, ó. O volume de busca, quantas pessoas buscam isso aí por mês. O CPC, que é o custo por clique em média. Quanto tá o custo por clique se você for fazer anúncio, tá? E a competição. Se é média, se é baixa ou se é alta. E por aí vai, tá? Então, mas já dá pra ajudar na versão Free. Você vai acessar esse aqui com Keyword Tool.io, ok? E já vai te dar, no mínimo, algumas variações aí de palavra-chave que você vai anotar também, tá? Mais uma aqui pra finalizar. Essa é basicamente a mesma coisa. Eu só vou colar aqui. Vou... Vou dar um sugerir aqui. Vamos ver o que ele vai dar pra gente aqui. Tá lendo ali. 100%. Ó, variou. Fez a mesma coisa, ó. Simulador. Você vai perceber que ferramentas diversas, às vezes, elas vão dar o mesmo resultado, tá? Enfim, tudo isso é pra você ir anotando isso aqui, ó. Tinta Coral Preço, Tinta Coral Porto Alegre, Tinta Coral Trabalha Conosco. Nossa, não sei porque que ele sugeriu isso aqui. Bom, enfim. Deve ser... Isso aqui tá me parecendo um erro, tá? Tá me... Tá com cheirinho de erro aqui. Mas, enfim, também eu posso afirmar. Yahoo. Yahoo Respostas, né? Você vai acessar isso. Você bota Yahoo Respostas lá no Google que você vai chegar nesse endereço aqui, tá? BR.Answers.yahoo.com É... Vamos lá. Como pintar casa, tá? Vou dar um Enter aqui, ó. Pintar casa. Logo. Beleza, ó. Você tem várias perguntas aqui, onde você consegue entender quais as perguntas que as pessoas já estão fazendo. Como pintar a casa sem gastar muito? Como pintar cabelo em casa? É, isso aqui não tem nada a ver. Ó, como pintar a minha casa? Como pintar a casa sem gastar muito? Como pintar uma casa? Como pintar uma casa na Vila Mágica? Isso aqui deve ser jogo, né? Enfim. Já consegui extrair aqui. Uma. Duas. Três, ó. Tá? Três palavrinhas aí que eu posso anotar também e botar pra minha lista. Bom. Mais uma aqui. Vamos lá. YouTube. Vou copiar. Vou colar aqui de novo. Perdão. Eu vou dar uma busca aqui. Deixa eu ver como é que... Vou te falar como é que você vai usar isso. Bom. Você percebe que o que o YouTube ranqueou foi de cara. Tinta Coral. O canal deles, tá? E tem aqui, ó. Deixa eu ver se é uma coisa interessante. É. Tem uns vídeos aqui, ó. De... Parece... É da própria tinta coral. Não tá sendo busca, não. Tá? Aqui o que eu te aconselho é não avaliar muito pelo ponto de vista da busca, tá? Da demanda. Da demanda. Mas sim você inverte a moeda. E sim da oferta. Você percebe o que você já tem de concorrente aqui. Quer ver? Deixa eu dar um outro exemplo. Como maquiar os olhos passo a passo. Vamos lá. Imagina que eu vendo um produto desse de maquiagem pra olhos. Um produto físico ou digital. Não importa. Então eu faço isso aqui pra quê? Pra ver, pra perceber quem são meus concorrentes, tá? Por isso que eu falei. Vira moeda aqui ao lado da oferta, não da demanda, ok? Então eu percebo que, ó. Tem um blog da Joyce Braga que tá bem posicionado. Tem um vídeo, tem dois vídeos. Tayane Lopes, tá? Já tem gente fazendo vídeo pra esse assunto aí. Como pintar, como maquiar os olhos. Aqui o passo a passo. Se eu tirar o passo a passo, deixa eu ver se faz alguma diferença aqui. Bom, a Joyce Braga continua bem posicionada. Então, aqui, ó. Vou te dar um insight, ó. Se eu fosse montar um produto nesse nicho aqui de maquiagem pra olhos, eu já saberia que a Joyce Braga é uma concorrente forte minha, tá? Bruna Malheiros, adoro maquiagem. Enfim, são canais que já fazem, já tem vídeos ranqueados nesse nicho aí. E é isso que você vai ter que ter. Você vai ter que produzir conteúdo pra ranquear bem. Bom, então com isso terminamos a nossa fase de pesquisa. Eu usei, eu te dei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove ferramentinhas aí onde você pode pesquisar, fazer isso aqui, ó. Essa é a fase mais demorada, tá? Eu já achei que ia demorar aí três dias fazendo uma única análise de mercado, tá bom? Então, feito isso, essa análise de mercado, o que você vai ter que fazer? Você, com isso aqui em mãos, você já vai saber as perguntas que as pessoas do teu nicho fazem. Enfim, você já vai saber um conjunto de, exemplo, títulos de artigo que você vai escrever, títulos de vídeo e por aí vai. Beleza, e onde que eu vou colocar o meu artigo? Agora que entra a fase dois, você vai ter que ter um site, tá? Se a tua empresa que você representa tiver um site, beleza, você vai ter que ter o direito, assim, você vai ter que poder escrever lá. Ou então você faz o teu próprio site, tá? O que eu indico é, você vai contratar o teu domínio, tá? Se você não sabe, contrate alguém que faça site, né? Algum web designer, alguma agência, enfim. Mas você vai contratar o seu domínio no registro.br, tá? O registro é o nome do site, tá, gente? Exemplo, o meu site é eltonbezerra.com.br, tá? Então, o meu domínio é eltonbezerra.com.br. É o nome do teu site, jóia? E aí você faz um site, tá? Você vai fazer um site e eu indico fortemente que você faça um site usando a plataforma chamada Wordpress. Grava isso, Wordpress, tá? Hoje, com Wordpress na mão, consegue-se fazer um site em uma hora, tá? No máximo, com muito azar, duas horas, tá, jóia? Então você tem o domínio, você vai ter um site e aí sim você vai escolher as tuas mídias de atuação, tá? O nosso quarto passo aqui do nosso negócio digital é escolher as tuas mídias de atuação. Eu indico essas que são mais comuns, tá? Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Snapchat. Elton, são só essas que existem? Não, tá? Eu vou te mostrar aqui brevemente, eu não vou abrir, claro, né? Senão eu vou ficar louco aqui. Minhas mídias, ó. As minhas principais mídias são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, onze mídias, tá? Não, o WhatsApp não conta. Então tem dez mídias principais que eu verifico todo santo dia. Você não tem que entrar para essa onda Você pode começar em uma Verificando a resposta dela E depois você vai fazer uma continha Uma continha no LinkedIn Depois no Instagram Não tem que começar com tudo de uma vez só E além disso ainda tem outras Olha quantas redes sociais existem hoje Eu tenho conta em todas elas Segundo Eu devo fazer uma conta aqui de umas 37 redes sociais Só que eu não fico em cima de todas elas Todo dia Mas as principais que são essas aqui Eu olho, eu vejo Cada comentário, cada pergunta E por aí vai Então essa fase aqui Você pode cair no erro de overflow O erro de fazer De travar Por ter absorvido Muita tarefa Então se quiser um conselho Comece com o basicão Um Facebook, uma fanpage no caso Um Instagram Um Youtube onde você vai colocar vídeos Isso aqui eu acho que já está de bom tamanho Depois você vai expandindo Mais uma mídia E mais outra e mais outra Sempre medindo O resultado de cada um Tá Bom Enfim Agora Deixa eu apagar isso aqui Agora sim que vocês vão Entender Na fase 5 Fase de criar conteúdo É que vocês vão entender Aquela lenga lenga toda Que eu perdi aqui Que eu fiz aqui No analisar mercado Analisar mercado É uma fase Importantíssima De tal forma que Se você errar aqui Se você não fizer Pior ainda Se você não fizer Nada do que for feito Daqui para baixo Vai dar certo Ou melhor Vai tudo dar errado Tá Inclusive A contratação Domínio do teu site Tá bom Então aquele monte de perguntas Que você Anotou Na fase de análise Para o teu mercado Eu lembro que eu usei Como exemplo O mercado de construção civil Tá Mas o teu pode ser outro Você só vai trocar o que As palavras chaves Que é você Que tem que saber quais são Ok Então agora a gente vai entrar na fase Para mim a mais importante De todas Que é a fase De Criar conteúdo Tá Por conteúdo Eu vou definir O mais basicão de tudo Um artigo Um vídeo Então na fase de criar conteúdo Você vai justamente fazer o que Para cada Pergunta Daquele hall Que você montou Talvez você tenha chegado A 50 70 100 100 conteúdos Que você percebeu Que as pessoas já buscam O que você vai ter que fazer Agora Que é a hora árdua Agora onde você vai trabalhar De verdade Agora Você vai criar conteúdos Um vídeo Um artigo Que fale sobre esses assuntos Tá Um artigo Um artigo Com pelo menos 380 450 palavras Tá Dentro do teu site Foi para isso que você precisou Fazer um site E alto E por que o WordPress Porque o WordPress Ele indexa Ele ranqueia muito rápido No Google Então o que você Fez Quando você criou O teu site Em um WordPress Foi Otimizar o tempo De aparição Do teu conteúdo Que você escreve Do teu artigo Do teu vídeo E por aí vai Tá Então Essa fase aqui Como eu disse Ela vai derivar Essencialmente Da fase 1 Da fase de Analisar Mercado O que o mercado Está procurando O que o mercado Precisa Beleza Analisei Tem um conjunto De palavras-chave Um conjunto De perguntas Um conjunto De dores Um conjunto De desejos Desse mercado Aqui Então eu vou criar Conteúdo focado Nessa problemática Deles Tá E aí o que eu te aconselho É que você monte uma agenda Pode ser no próprio Excel Ah, dois conteúdos por semana Você vai ter oito Num mês Tá E aos poucos Você vai Esses conteúdos Que você vai fazendo Eles vão ranqueando No Google É claro que existe Técnica Para escrever artigo Técnica Para fazer vídeo Tá Fazer artigos e vídeos Que realmente ranqueem Na internet Que realmente ranqueem Que sejam Top 1 Top 2 Top 3 Tá Página 1 Página 2 E por aí vai Tá Não é a coisa mais fácil Do mundo Não é a coisa mais simples Mas também não é a coisa Mais complexa Tá E de fato é Do que depende O teu sucesso Como vendedor digital Tá Se você quer transplantar O teu negócio Pro mundo digital Ou quer coletar clientes Usando a internet Esse aqui é um passo Justo e necessário De tal forma que Se você não faz O teu negócio Na internet não cresce Tá bom Bom Poderia passar aqui Horas falando Sobre criação de conteúdo Tá Tipo um dia Dois inteiros Dias mais Enfim Eu vou parar por aqui Para não Embaratinar muito A cabeça de vocês Só Entenda que Esse é o processo Analisar mercado Contratar um domínio Fazer o teu site Em wordpress Escolher as mídias Que você vai atuar As mídias Sociais Não é isso E começa a criar E postar conteúdo Com rotina Tá Com rotina Para finalizar Esse passo aqui Eu vou te falar O seguinte Existem formas Gostar de você Automatizar De você automatizar O teu processo Tá Que é o que chama De email marketing Marketing automation Autoresponder Nossa Tem vários termos Que eu poderia encaixar aqui Só que eu vou evitar Muito Embananar A cabeça de vocês Elton Me explica resumidamente O que diabos é Automatizar um processo De venda Bom Vamos lá Eu vou Eu tenho aqui Eu vou tentar deixar Esses dois artigos Aqui Esse Esse aqui Eu vou ver Com o Edivaldo E com o Rafael Tentar deixar Esses dois artigos Aqui para vocês Lerem depois Com mais calma Esse aqui É onde eu explico O método chamado Inbound marketing E esse aqui É onde eu explico O processo de Funil de vendas Funil de vendas Resumidamente Eu peguei Essa imagem Aqui Pera aí Essa imagem Pera aí Pera aí Essa imagem aqui E ampliei Vou te explicar Resumidamente O que é o funil de vendas Se você entendeu O que é o funil Você vai entender Qual é a carência Qual é a real necessidade De você fazer Conteúdo Atrair tráfego Você precisa Você precisa ter Um site E você vai atrair tráfego Atrair visitante Para ele Visitante Com esses visitantes Em mãos Você vai ter que Converter-os em leads Basicamente Você tem que capturar O e-mail deles Visitante Te deu o e-mail Ponto Chama ele de lead Beleza Eu tenho uma sequência De e-mails De pessoas Onde eu vou me Relacionar Por e-mail Só que essa fase aqui É que é automática Por isso o processo Chama de Processo automático De vendas Automatização De processo De venda Ok Então você vai criar Uma sequência De e-mails Tem software A rodo Para isso Eu não vou Ficar mostrando Um a um Aqui agora Mas tem software A rodo No mercado Para isso Hoje Inclusive O que eu uso É o chamado Lead Lovers Enfim Qual é a função De se relacionar É converter o cara Em cliente Fazer o cara Comprar Ok Visitante Me deu e-mail Virou lead Lead Comprou Virou cliente Ponto simples Entendeu isso Acabou Aí você estica Só um pouquinho Mais o raciocínio Caramba Se eu pegar E continuar Vendendo Para esses clientes Aqui Cara Eu vou ter cliente Feio a marca Opa Cliente feio a marca É o cliente Que vai falar bem De você Que vai te indicar Que vai comprar Recorrentemente É o cara Que vai te ligar E fazer mais pedido E por aí vai Tá Bom Isso é Em suma Em essência Resumidamente Um chamado Funil De vendas Ele é igual Em qualquer parte Do planeta Em qualquer parte Do universo Ele não vai mudar Tá Esse método Funciona para qualquer Tipo de venda De qualquer coisa Produto Ou serviço Ok Então enfim Essa imagem Está Nesse artigo Aqui Eu vou Falar com Rafael E Edivaldo Para deixar Esses dois artigos Para vocês lerem Ok Para vocês entenderem Um pouquinho Não Não são artigos Muito longos Mas eu vou Eu vou pedir Que vocês leiam Para entender Um pouquinho mais O que é E como se faz Um funil de vendas Tá Você vai acabar Vendo Descobrindo muito Mais coisa Do que Eu já te falei Aqui agora Tá bom Vamos lá Agora Agora acabou Agora acabou Deixa eu só fazer Aqui uma pequena revisão Pronto É isso Resumo da palestra Se você entendeu Se você entendeu Agora que Uma presença digital É igual A um site Eu tenho que ter Um site Eu tenho que ter Mídias Mídias sociais Eu tenho que Automatizar o processo Pronto Você acabou De somar A Mais B Mais C E você tem Uma grandeza Chamada Presença digital Tudo isso Lógico Óbvio Você tem que ser Precedido Por quê? A chamada Pesquisa Prévia de mercado A fase 1 Eu vou subir lá Analisar o mercado Lembro Se alguém quiser Esse resumo aqui Só me pedir Eltonbezerra Arroba gmail.com Que eu vou Mandar pra vocês Manda por e-mail Ok Então Enfim Entenda que Presença digital É Meu site É as mídias Que eu atuo Que eu compartilho Conhecimento Que eu compartilho Conteúdo de valor Ali E a automação Ou automatização Do processo Ok Do processo como um todo Bom Beleza Então agora Eu vou deixar Meu site com vocês Quem quiser Mais uma dica Ou outra Aqui no meu site Eltonbezerra.com.br Tem alguns artigos Que eu escrevo Dentro de marketing digital Para empreendedores Lembro que você Que é um vendedor externo Você também é Um empreendedor Deixa o meu canal Aqui Youtube.com Barra Eltonbezerra Super fácil Aqui Se quiser Só botar meu nome Aqui na caixinha Que vai aparecer Minha fanpage É Facebook.com Barra HB De autombezerra Marketing digital E Eu tenho um grupo Eu tenho um grupo Chamado Marketing digital De Sucesso Esse endereço Aqui Você vai acessar Facebook.com Barra Groups Que é grupo Em inglês Barra Marketing digital De sucesso Tudo junto Sem acento Você vai cair aqui Aí você pede Para participar Que todo dia Eu posto aqui Dicas totalmente Gratuitas Para empreendedores A minha ideia É justamente Formar Empreendedores Usando O marketing Digital Tá bom Gente É isso Espero que Vocês tenham Entendido pelo menos Metade do que eu falei Eu sei Reconheço que o assunto É em tese Complexo Talvez muita gente Que chegou até Que Que veio aqui Não sabia nem Sabe Um por cento Do que eu falei Que isso existia Mas Enfim Eu tentei ser o mais simples O mais claro possível E tentei mostrar a vocês Que Existe Metro Para você Metro E ferramenta digital Ferramenta na internet Para você Que é vendedor externo Tá E é resumidamente Esse How to Esse passo a passo Aqui De seis Seis passos Aqui Analisar mercado Ter um site Criar Escolher mídia Criar conteúdo E automatizar o processo Tá joia Então Para você Que me assistiu Até aqui Deixo um grande abraço Paz e luz É o Tom Bezerra Aqui E até o próximo encontro